Olha o perigo, bateu, defendeu Tadeus GOOOOOOOL No Manchabé, debaixo da nave, cabeceou, firme fazendo o gol, Manchabé de luz Virante estreia do gol, o sortismo é 9 horas de 38 minutos Conta a fase é ruim, vamos para GOOOOOOOL Por sua faria! Dios usọla, fiqueta, cantar o gol, eram NACMI danno! Deportando o gol, o stated o gol, o sortismo é 8 horas de 15 minutos Vai soltando a bola o time do minuto. Pateu! Diviou na defesa. Tanta a bola no meio com o zagueiro. Bala. Apelidoso. Vamos armado. É o louco. Tanta a bola no meio com o zagueiro. Tanta a bola no meio com o zagueiro. Vamos armado. Pé direito. Bateu! Contou o zagueiro. Opa! Tumulto na frente. Vamos armado. Vamos armado. Vamos armado. Vamos armado. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Boa bola tabela. Vamos armado. Boa bola. 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 A troca pelada. O truco pelado, olha o perigo, bateu, gol! Galera, tocou? Tocou já, mano de bola hein, bateu essa bola, que beleza hein, lateral pedindo aqui ó. Viu para trás. Debaixo da trave é gol! Gol do Mancha Verde, 4x0 o Mancha Verde. O champ fez a jogada que tinha sido do golau. O Ego está sentindo a dor com barbaridade. Mancha Verde, 4x0! Virou goleada hein! Debaixo da trave é gol! Gol do Mancha Verde, 4x0! Gol do Mancha Verde, 5x0! Viu para trás! Viu para trás! Viu para trás! Viu para trás! Bateu, gol, vai pedir música, arrebentou o caminho da Simbo Jean, terceiro golfeiro, que beleza, o Chave de Simbo. Bateu, gol, vai pedir música, arrebentou o caminho da Simbo Jean, terceiro gol dele. Bateu, gol, vai pedir música, arrebentou o caminho da Simbo Jean. Bateu no terceiro, bola pra fora. Bateu, gol, vai pedir música, arrebentou o caminho da Simbo Jean. Olha o ferido! Bateu, é gol! Tá facinho, facinho, 6 a 0 em cima do mirante! A coisa não tá nada boa! Mãe já vende 6, mirante 0! Olha o ferido! Bateu, é gol! Tá facinho, facinho, 6 a 0 em cima do mirante! Música Falando a boleada do merendimba sobre o pitch Dominou! Tocou para trás, mas cai, gol! Virou treino, né? Virou treino! Pode saber de 7! Mirante 0! Quando são 19 horas e 46 minutos! Tocou para trás, mas cai, gol! Virou treino! Virou treino! Nós já vende 7! Virante 0! Vamos! Música 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 Música